10 casais brasileiros com uma grande diferença de idade. O último, você vai se surpreender. Mas curte, comenta, compartilha, bloco social. Começando! Oi gente, que tal começar esse vídeo por Caetano Veloso e Paula Lavinha? Ela era atriz até os anos 1980, quando conheceu, se apaixonou pelo Caetano Veloso, um dos cantores brasileiros mais famosos pelo mundo. Hoje, ele tem 81 anos de idade e Paula Lavinha, 54. Vale lembrar que muita gente já respondeu na justiça porque questionou. Eles começaram a namorar quando Paula ainda era menor de idade. E segundo ela, ele foi seu primeiro amor. Pode ou não pode? Bom, eles estão felizes, muito felizes por aí e a gente segue na torcida. Nossa lista segue e a gente chega a um grande amigo do Caetano Veloso, Gilberto Gil. Bom, como Caetano, Gilberto já avisou, já contou pra todo mundo que quando era muito jovem, já teve relações com o homem, mas que nunca gostou. Que, na verdade, ele era e sempre foi apaixonado por ninguém menos que Flora Gil. Com e sem Flora, Gil teve oito filhos. Marília, Nara, Maria, Ben, José, Pedro, Bela Gil, que é cozinheira e apresentadora de TV, e Preta Gil, apresentadora e cantora. Gil tem 81 anos e Flora tem 63, 18 anos de idade. Eu achei pouco essa diferença. E você? Chegamos então a Tata Werneck e Rafa Witt. Bom, muita gente questiona quando uma mulher é mais velha que um homem. Pode ou não pode? Bom, eles já se conheciam desde o início de 2010, 2015, se apaixonaram e muita gente comentava naquela época essa diferença de idade. Tata Werneck hoje tem 40 anos de idade e o Rafa apenas 27. Eles são pais da Clara Maria, que hoje tá com 3 anos de idade. E muita gente fica se perguntando, será que a Clara Maria vai seguir os passos da mãe, atriz e apresentadora, do pai, ator e cantor, sim ou não? Eu acho que tem tudo pra acontecer. Vira e mexe, tem fofoca, mas eles estão felizes. A mesma coisa acontece com Ivete Sangalo e Daniel Kadir. Não sei se você sabe, mas Ivete foi casada com Davi Moraes, filho do cantor Moraes Moreira de 2002 a 2004. Tempos depois, ela conheceu ninguém menos que Daniel Kadir. Em 2011, eles se casaram. Se tornaram pais de Marcelo, hoje com 13 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 5. Ivete tem 51 anos de idade e Daniel 38. Pra mim, a diferença tá bem pequena. 14 anos, pode ou não pode? De vez em quando tem fofoca dos dois por aí, mas eles logo desmentem e estão felizes. Edson Cellari, muita gente lembra que ele foi casado com ninguém menos que Claudia Raia. É o pai do Enzo. Quantas pessoas foram batizadas com esse nome por aí? Quantas você conhece? Pois é, depois que ele se separou de Claudia Raia, um tempo depois, ele conheceu a Karen Roepke e se casaram. Em 2022, eles se tornaram papais da pequena Chiara, hoje com cerca de um ano e meio. O Edson Cellari, que tá no ar em Fuzuê, tem 65 anos de idade. E a atriz, a Karen, tem 41 anos de idade. 24 anos de diferença. Mas o cara tá bonitão e inteirão, e a Karen continua muito bonita. E aí, de onde você fala? Você casaria com um homem ou mulher muito mais velho que você? Sim ou não? A apresentadora Fátima Bernardes, muita gente lembra, que é mãe dos trigêmeos ao lado de William Bonner. Pois é, quando ela se separou do William, bom, algum tempo depois, o William começou a namorar. Algumas pessoas comentaram, mas aí ela apareceu namorando o bonitão Túlio Gadelha, hoje deputado de Pernambuco e quase 30 anos mais jovem que ela. Ela tem hoje 61 e ele 35. Bom, era pólvora pra todo mundo comentar esse relacionamento e achar que chegaria logo ao fim. Pois é, mas tá durando, durando muito tempo e já faz quase 8 anos que eles estão juntos. Bom, a gente chega a ninguém menos que Roberto Justus e Ana Paula Seibert. Ela que é influencer e ele publicitário. Um dos apresentadores mais simpáticos e carismáticos da TV brasileira. Por que não? Nas redes sociais, muita gente sempre comentou, já que ele, durante toda a sua vida, casou com mulheres famosas e bonitas. Ele hoje, Roberto, tá com 68 anos de idade e a mãe do seu último filho tá com apenas 35. Mas nas redes sociais parece formar um casal muito bonito e cheio de identidade. Bom, com Galisteu não deu certo. Ela fumava e gostava de roupas de brechó. Espero que com a Ana Paula dê certo. Carlos Alberto de Nóbrega, o apresentador da Praça é Nossa, já foi casado algumas vezes. Tanto que todo mundo sabe que o diretor do seu programa no SBT é o seu filho, Marcelo da Nóbrega. Carlos Alberto, recentemente, poucos anos atrás, se casou com Renata. Ela hoje tá com 45 anos de idade e ele quase 90, 87 anos. Mas se muita gente acreditou que esse casamento iria durar pouco tempo, se enganou. Eles estão tranquilos e ela segue juntinha com o marido e provando juras de amor. E aí, achou bonito o casal? Juro que achei. José de Abreu, ator global de Pantanal, de várias novelas de muito sucesso, também já foi casado algumas vezes. Já se assumiu bissexual, tem uma filha trans e muita gente torce por ele. É um cara cheio de polêmica. Ele apareceu em 2019 namorando Carol Junger. Hoje, ela tá com 27 anos. Aí, tudo bem. E ele, 77. São 50 anos de diferença. E esse namoro, que muita gente também acreditou que fosse acabar rápido, apesar de um fúlico de diferença muito grande, não chegou ao fim. E, por enquanto, o José de Abreu tá junto da esposa. E agora, Estênio Garcia e uma polêmica no ar. Recentemente, teve um áudio suposto de Marilene Saad, a esposa do Estênio Garcia, dizendo que se tornou mãe e que estaria supostamente apaixonada por outra mulher. Estênio tem 91 anos de idade e ela 55. Faça as contas aí. Eu acho que quase 40 anos de diferença. Pois é, eles seguem juntos e muita gente torcendo pra que esse áudio seja mentira. Muita gente acha que é verdade. E aí, você casaria com uma pessoa 50 anos mais velha ou mais jovem que você? Sim ou não? Me conta que eu quero saber. De onde você fala? Manda sua sugestão pro social. Tchau, tchau.